Olá, família Visconde! Oi, bebês! Eu sou a Tia Dê e hoje eu vim trazer uma atividade super legal. O nome dessa atividade é Cama de Gato. Essa atividade é feita para desenvolver o raciocínio lógico e a coordenação motora das crianças, ok? Para confeccionar essa atividade, mamãe, nós vamos precisar de uma caixa. Pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de supermercado, desde que essa caixa seja um pouco funda, ok? Nós vamos precisar de tesoura, assim, e também barbante. Pode ser um novelo ou uma linha, uma fita de cetim, tá bom? Qualquer coisa que você tenha em casa. Nós vamos furar toda a volta da caixa, assim. Depois de furar, nós vamos entrelaçar o barbante, passando de dentro para fora várias vezes, formando um emaranhado de fios, assim. Aí, nós vamos apresentar a caixa para o bebê. Para brincar com a caixa, nós vamos precisar de alguns brinquedos. Pode ser qualquer brinquedo do bebê, desde que não seja muito grande ou pequenininho, para eles poderem pôr na boca, ok? Nós vamos colocar dentro da caixa, assim, e aí a gente vai perguntar para o neném. Olha, o que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? E aí, eles vão passar a mãozinha por entre os fios para alcançar o brinquedo, desenvolvendo, assim, a coordenação motora e o raciocínio lógico. Olha, um peixinho! Muito bem! Essa atividade a gente sempre faz na sala do berçado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham um tempo muito legal em família. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!